GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Bancadão do Bolinha. Chama, chama, chama pra sucesso. Pode chamar, chama pra sucesso. Ela é dama da porra do mundo. Ela é dama da porra, toda conscientemente louca. Ela é assim, não quer saber de nada, ela só quer se divertir. Ela é dama da porra, toda conscientemente louca. Ela é assim, não quer saber de nada, ela só quer se divertir. E foi mais um dia de trabalho, mas não tá cansada. Só planta pra balada, planta pra cachorrada. Ela não quer ninguém, mas nunca fica só. E quando é sexta-feira, ela cai no forró. E que se quer percar de tempo, namora que nada. Só quer ir pra balada, quer ir pra cachaçada. Ela não quer ninguém, mas nunca fica só. E quando é sexta-feira, ela vai pro forró e desce. Jogando o cabelo, vai e ela desce. Provocando as amigas lá e ela desce. Ela quer curtição, encontra as amigas. Bate com a bunda no chão. Jogando o cabelo, vai e ela desce. Provocando as amigas, vai e ela desce. Ela quer curtição, encontra as amigas. Bate com a bunda no chão. E bate, e bate, e bate com a bunda no chão. E bate, e bate, e bate com a bunda no chão. Ela quer curtição, encontra as amigas. E bate com a bunda no chão. Bate com a bunda no chão, neguinha. Vai! Olha o som do pancadão do balinha. Em nome de Jogos é show. Ela é domada porra, toda consciente, mete louca. Ela é assim. Não quer saber de nada, ela só quer se divertir. Ela é domada porra, toda consciente, mete louca. Ela é assim. Não quer saber de nada, ela só quer se divertir. Foi mais um dia de trabalho, mas não tá cansada. Tá pronta pra balada, pronta pra cachaçada. Ela não quer ninguém, mas nunca fica só. E quando é sexta-feira, ela não é pro forró. E disse que é perca de tempo, namora que nada. Só quer ir pra balada, quer ir pra cachaçada. Ela não quer ninguém, mas nunca fica só. E quando é sexta-feira, ela tá no forró e desce. Jogando o cabelo, vai e ela desce. Provocando as amigas, vai e ela desce. Ela quer curtição, encontra as amigas, bate com a bunda no chão. Jogando o cabelo, vai e ela desce. Provocando as amigas, vai e ela desce. Ela quer curtição, encontra as amigas, bate com a bunda no chão. E bate, e bate, e bate com a bunda no chão. E bate, e bate, e bate, e bate com a bunda no chão. Ela quer curtição, encontra as amigas, bate com a bunda no chão. E bate, e bate, e bate com a bunda no chão. Ela quer curtição, encontra as amigas, bate com a bunda no chão. E bate, e bate, e bate com a bunda no chão. Ela quer curtição, encontra as amigas, bate com a bunda no chão. E bate, e bate, e bate com a bunda no chão. Eita gente, que coisa boa! Rapaz, negócio animado, viu? Chama, chama, chama pra sucesso! Você achou que eu tava brincando, eu não tava, não. Saiu de nós e foi pra outro sem nenhuma razão. Mas passe o tempo que passa. Eu sei que você ainda vai voltar. Pros braços de quem sempre te amou. Sempre te amei, cê sabe, não acredita. Não te enganei, te amar é minha vida. Nunca te esquecerei, estará sempre em meu peito. Porque nós dois é mais que bom, é perfeito. Sempre te amei, cê sabe, não acredita. Não te enganei, te amar é minha vida. Nunca te esquecerei, estará sempre em meu peito. Porque nós dois é mais que bom, uma é perfeito. Sempre te amei, cê sabe, não acredita. Não te enganei, cê sabe, não acredita. Não te enganei, cê sabe, não acredita. 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 Obrigado.